É muito gratificante, né? Fruto de um esforço, de dedicação, de trabalho. Eu, com dois anos de trabalho aqui em Alto Garças, já conquistar um prêmio desse exalta a dedicação que a gente tem diariamente, né? Agradecer também a todos os nossos pacientes, nossos públicos que são aqui de Alto Garças, né? Que é o nosso foco de trabalho hoje e é muito gratificante pra gente esse reconhecimento, tanto pessoalmente como profissionalmente também, né? E sem contar também que dá o gás aí pra estar cada vez se especializando mais, né doutor? Ah, com certeza. E isso é um fruto de todo mundo que quer, se abdica de muitas coisas pra conquistar algo maiores, né? E eu sou muito focado nisso. Ainda não tinha, que foi a especialidade que eu ganhei aqui hoje. É isso, é trabalhar com dor e crescer cada vez mais. E eu não paro por aqui, outras especialidades estão por vir, se Deus quiser, né? Bom, eu gostaria que o senhor falasse pra gente, nosso telespectador, o público aqui de Alto Garças, quiser conhecer o trabalho do doutor Cadu, onde a clínica está localizada. Claro, opa, as portas estão abertas pra todo mundo. A localização em frente, ali na Avenida 7 de Setembro, em frente do Supermercado Real, acima do Cicred, Vitália Odontologia, né? E hoje contamos com três profissionais, né? Tem diferentes tipos de especialidades dentro da própria clínica. Tem orto, tem prótese, tem implante, tem aendo. Então, assim, são todos profissionais especializados mesmo pra trazer de volta o que é mais importante pra uma pessoa, que é o sorriso e a saúde bucal.